Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje vamos dar a primeira olhada aí, as primeiras impressões no uniforme da Emma Frost, a rainha de gelo aí com o seu traje de gala aí do fogo infernal do Hellfire. Mano, de cara que já vou falar pra vocês, o uniforme tá lindo, mano, tá muito bem feito. Você percebe assim que os desenvolvedores eles capricharam aí, mano, tanto na aparência quanto nas animações. Pra vocês olharem rapidinho a animação de T3 dela. Ela bloqueia os ataques, depois utiliza o poder mental dela. Mano, que top, né mano? Nossa, muito top mesmo. Os ataques também, eles misturaram aí uma boa sequência de golpes, meio que parece um gelo, né? Mas é diamante, parece gelo, mas é diamante, né? E é bem interessante, mano. Outra coisa que é legal no uniforme dela, são as animações que elas são bem canceláveis, assim. Até a T3 dela é muito bem cancelável. Dá pra você cancelar instantaneamente aí a T3. Mano, é muito da hora. Ela invoca ali um chafariz ali, né? É da hora, né mano? Eu vou fazer um vídeo em especial aí, depois, né? Ela testando ela mais a fundo no PVP e no PVE. Mas por enquanto, eu só quero mostrar pra vocês aí, uma rotação que eu tô utilizando com ela, tá bom? Daqui é só um teste preliminar, tá? Tá no estágio 9 ali, mas é só pra gente... Eu só quero mostrar pra vocês ali a rotação dela, que eu tô usando, só pra mostrar pra vocês como é cancelável. A gente utiliza a 3, depois a 5, não, a 3, a 5, aí depois a 1, depois a 4. Olha aí pra vocês verem, ó. É bem cancelável. Aí faz um bom dano, ó. Aí quando vocês tiverem a T3 disponível, vocês têm que encaixar a T3 no meio. Eu ainda tô vendo ainda se tem que utilizar a 1 ou não, no meio da rotação. Mas o que tudo indica é que tem que utilizar, que ela faz um bom dano, ó. Vocês vêem ali que tá tudo no PROC, ó. Um PROCzinho de 180. Depois a gente testa ela mais no PVP. É, mano, uma coisa aí que eu não gostei desse uniforme, mano, são as opções de uniforme. Eu tô até discutindo se eu vou upar ou não o uniforme dela aí pro mítico, porque eu não cheguei a upar. Mas as opções são as seguintes, eu coloquei aqui, ó. Só nessa ordem. É o uniforme aqui da feiticeira. O uniforme antigueira dela, mano. O mais novo aí, se eu não me engano, eu acho que é o do Blade. Eles colocaram aí em sequência aí o uniforme aqui do Blade. Esse uniforme aqui, que é o melhorzinho dele, né. Depois na sequência, vem o da Luna Snow, a roupa dela de Andrômeda, mano. Por favor, né, mano. Nossa, mano. Depois vem o do Noturno aí. Mano, o Noturno aí é embaçado, hein, o clássico aqui. Esse uniforme dele, mano. Tá que é barato o uniforme, mas por favor, né, mano. E depois, por último, aqui vem o do Miles. Um outro uniforme aí também, que dá pra gente considerar aí meio antigo, né, mano. Né, complicado. Ó, eu testei ela bastante aí no PVE, no chefe lendário aí. Em ambos os chefes, ela tem uma rotação, ela tem uma rotação e ela tem um bom dano, hein. Me pegou de surpresa. Eu achei que o dano dela ia ser baixo, mas não foi tão baixo assim, não. Mas eu gostei dela mais no PVP. Eu testei ela no PVP também. Testei antes de eu dar esse obelisco pra ela de dano. Eu tinha um obelisco nela de defesa, né, de invencibilidade. Eu testei ela no PVP com uma build mediana, né. E até que ela se saiu bem, mano. Eu vou fazer um vídeo separado aqui. Só tô dando minha geralzinha aqui no que o personagem é capaz de fazer. Uma coisa que eu percebi aí, que o skill cooldown 3 dela, da habilidade 3 aqui, é bem longa, hein, mano. É meio chatinho aí na... principalmente aí na batalha temporal, né. Às vezes você precisa dessa skill, mas ela tá em cooldown, entendeu. A máquina não usa e essa é a skill aqui que consegue ignorar a mira, ignorar os iframes do oponente, né. Quando o oponente tá em iframe e tudo e tal. Mas é uma skill muito forte. Ela conseguiu... consegue detonar aí com facilidade aí grandes tanques aí do PVP. O único ponto fraco dela aí, como a gente já imaginava, é o Homem-Aranha com a Hela aí de suporte. A Hela vai aumentar o dano contra a super-herói. E ela é super-herói, né, com este uniforme. E o Homem-Aranha aí, ele ignora esses aumentos de defesa aí absurdo. Ignora um certo porcentagem aí. Então, e ainda mais tem o tipo, né, dele, que é velocidade contra a energia dela. Então, a Emma Frost aqui, ela tem aracnofobia. Ela tem um medo de aranha aí. Incrível, né. E outro detalhe aí que... Depois eu testei ela aí com um... Com esse obelisco aí no PVP. Ela precisa, mano, de defesa. Tipo, ela precisa sobreviver aos primeiros golpes do oponente, entendeu. Então, não dá pra deixar ela com o CTP da destruição aí reforjado, né. Não dá pra colocar esse CTP aqui nela, entendeu. Porque ela não vai... Ela precisa sobreviver. Não é igual a Hela, né. A Hela tem aquele... Aquele buff lá do artefato que consegue ficar viva, né. A Cersei também, ela revive também, né. Então, ela precisa desse empurrãozinho. Então, no PVP eu já tô vendo aí que ou uma autoridade ou uma regeneração aí vai ser o caminho mais adequado. E eu não... Por mais que ela seja boa no PVE, eu acho aí que se você estiver utilizando ela no PVS, vocês não vão estar aproveitando todo o potencial dela, beleza. E vocês vão perceber que se vocês jogar com ela no PVP agora, vocês vão ver uma barrinha de... Uma barrinha vermelha lá. Essa barrinha vermelha é do buff de... Buff de personagem não usado. Ela ficou muito tempo aí sem ser usada. Então, é... Eles dão um buff, meio que um buffzinho aí de 10% de ataque, entendeu. Cadê? Olha a Emma Frost aqui, viu, ó. Ela tá com um buff aí de acordo com... Essa janelinha aqui de 10% aí em tudo, entendeu. Então, pode ser que os resultados variem um pouco quando ela passar a ser mais utilizada, né. Então, vocês têm que tomar cuidado aí quando vocês verem os vídeos de review dela, beleza. Mas é isso aí que eu vou passar pra vocês agora. Eu vou testar ela mais no PVE, fazer um vídeo também pra vocês, mais um PVP também. Gravar aí e mostrar pra vocês o que eu acho dela, beleza. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Obrigado por assistir a mais um vídeo e até mais.